Música Autorizado o Galuzzi, levantamento vem fechado, o Milton saiu, a bola vai entrando! Gol do Chelsea! Chelsea! Na confusão lá dentro da área, o Milton saiu socando a bola, parece que ela bateu no Serginho e acabou entrando! A equipe do Chelsea sai na frente na marca de 10 minutos do primeiro tempo! Autorizado, pé esquerdo, a bola vem na segunda trave, direto! Gol! Gol! Laço! Do Atlético de Madrid! E o Celsinho meteu para o fundo da rede! Autorizado o Franco não toma muita distância, pé direito, levantamento vem na segunda trave, vai vir o toque de cabeça! Gol! Gol do Chelsea! O cruzamento para dentro da área, a bola foi passando por todo mundo! Subiu de cabeça o Marquinhos, tocou para o fundo do gol! Pedalou, levou para a linha de fundo, conseguiu ganhar, evitou saída de bola, toque atrás para o Marquinhos, devolveu o Serginho, bateu cruzado, defendeu o Milton, a bola sobrou, vai pintar o gol do Chelsea! Gol do Chelsea! Gula, camisa número 30! Na boa jogada do Serginho! Quando a pita encerra o jogo! O Tatu! A equipe do Chelsea é campeã da categoria Master Série B! A equipe do Chelsea é campeã da categoria Master Série B! A equipe do Chelsea é campeã da categoria Master Série B! A equipe do Chelsea é campeã da categoria Master Série B! A equipe do Chelsea é campeã da categoria Master Série B! A equipe do Chelsea é campeã da categoria Master Série B! A equipe do Chelsea é campeã da categoria Master Série B! A equipe do Chelsea é campeã da categoria Master Série B!